O potencial de Yuji é revelado logo nos primeiros capítulos de Jujutsu Kaisen Mas mesmo com uma força sobre-humana e uma energia amaldiçoada de níveis incríveis O que realmente se destaca são os mistérios que envolvem ele e as origens de tal potencial Só que em meio a essas faíscas negras de mistérios, uma coisa é certa Yuji acaba de despertar e seu potencial é confirmado por superar Satoru Gojo Quer saber tudo sobre o soco mais insano e poderoso de Jujutsu Kaisen? Tô se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou do Fuzari que faz o vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem em Jujutsu Kaisen 2, 5, 6 Com revelações muito curiosas Como realmente funciona o Black Flash? Por que o Gojo não conseguiu utilizar isso? E claro, o despertar da Yuji Só que no meio de tudo isso tem uma coisa que talvez você não tenha percebido Que é mais importante que tudo O Yuji parece que trocou de corpo com o Shouzu Pra utilizar a habilidade de sangue Sim, parece que é uma habilidade inata do Yuji de trocas de corpo Mas eu vou trazer tudo explicadinho pra vocês Assistir até o final, tá muito bom esse vídeo Se você é novo aqui no canal, curte o vídeo na boa Se você gostar, peço pra você escrever Se você já é... Não vou falar mais isso não Se você é um feiticeiro Gojo antes da morte Deixa o dedão no like pra dar força pra esse vídeo E agora com vocês, tudo sobre o Jutsu Kaisen 2, 5, 6 Então vamos lá meus amigos Nosso capítulo começa com o retorno de Gojo Pelo menos no flashback Gojo tá ensinando sobre o Black Flash Ou o fulgor negro Estão questionando se ele pode utilizar o Black Flash Intencionalmente quando quiser É legal que o elenco principal Vê os seis olhos de Gojo da mesma forma que nós Como algo que permite a Gojo fazer qualquer coisa Mas não é tão simples assim Gojo explica que não há uma resposta definitiva Para a ativação do Black Flash Quando ele dá tudo de si Ele imbuí suas técnicas amaldiçoadas nos golpes Mas mesmo assim acertar o primeiro Black Flash Depende de sorte Até para Gojo Ele também nos conta que Nanami Tem um recorde maior do que ele Em Black Flashes consecutivos Mas em termos de uso total Ele vence Como a luta de Gojo não dura tanto tempo Ele não tem muitas chances de acertar o Black Flash em sequência E ao fim desse flashback A Kutami deixa uma nota dizendo que Gojo foi superado por Yuji Em hits gerais do Black Flash É preciso notar galera que no original japonês Isso aqui está escrito de uma forma prospectiva Ou seja, é um evento que vai acontecer no futuro O Yuji vai ter mais Black Flashes disparados do que o Gojo no final E vai superar seu recorde Mas essa nota de rodapé é muito legal Porque é uma dica do que vai rolar daqui para frente O Yuji vai virar uma machininga Uma metralhadora de Black Flashes Eu acho bem válido lembrar a importância dessa técnica Porque ela é tão difícil de se usar E porque também é poderosa Black Flash é uma distorção no espaço Que ocorre quando a energia amaldiçoada é aplicada Dentro de um milésimo de segundo Após um golpe físico Peguem um segundo Divida por mil No ponto zero disso O feiticeiro tem que sincronizar o toque do golpe Com a liberação de energia amaldiçoada De forma simplificada É um golpe crítico Sim, muito comum em jogos de videogames Em Jujutsu Kaisen Quando o feiticeiro consegue usar o Black Flash Seu golpe crítico Sua energia amaldiçoada brilha em preto E o poder destrutivo do seu ataque É igual a um golpe normal Mas com potência amplificada duas vezes e meia Não só isso Também aumenta o desempenho Do feiticeiro em combate Permitindo aí ao usuário desse Black Flash Operar com 120% do seu potencial máximo Inclusive o Sukuna Agora vem recuperando gradualmente sua energia Por conta do uso desse golpe O Miguel acha que isso é bem ruim Porque se o Sukuna ganhar mais impulso As coisas vão se complicar O Yuji se pergunta se o Sukuna já pode Se recuperar usando a energia reversa Como o Gojo depois do segundo Black Flash Shouzô percebe que Miguel e Larui Estão aqui para ajudar Então eles deveriam se unir E matar logo o Sukuna Antes que a sua produção normalize O Yuji tenta prender o Sukuna Utilizando uma grade Enquanto Shouzô dispara uma super nova Mas o Sukuna se esquiva e foge Maki consegue alcançar o Sukuna Tenta esfaqueá-lo com sua lâmina Mas o Sukuna consegue segurar a espada Shouzô percebe que a Maki está utilizando o ar Como apoio enquanto luta O que é surreal né Mas Sukuna atinge imediatamente Seu terceiro Black Flash em Maki A terceira vez de Sukuna acertando um Black Flash E a segunda vez que a Maki tanca um dedo Eu estou impressionado com a Maki sobrevivendo ao primeiro Agora ao segundo Black Flash A mulher é durona A restrição celestial dela é suprema Ainda mais quando você pega para olhar em retrospecto Quanto de dano ela já recebeu nessa história Maki percebe também que os danos dos cortes do Sukuna Estão já aumentando por conta desses críticos Sukuna tenta enviar outro conjunto de cortes Mas o Shouzô bloqueia com sua super nova Só que instantaneamente Outro conjunto de golpes cortantes Vem em sua direção Só que antes de acertá-lo O Sukuna se moveu rapidamente para trás dele Ele usou seus golpes como um desvio de atenção Para conseguir pegar Shouzô desprevenido Enquanto Shouzô tenta enfrentar esse golpe que vinha pela frente Sukuna o arremessa em uma parede próxima E acerta o seu quarto Black Flash Shouzô conseguiu reduzir o dano Fazendo uma armadura de sangue E segurando o braço de Sukuna O Yuji imediatamente ele retorna com um soco poderoso No rosto de Sukuna E o Shouzô diz algo bem legal aqui Que não importa quantos Black Flashes O Sukuna acerte para recuperar o seu impulso Se o Yuji acertar com seus socos Que sacodem a alma A saída de energia do Sukuna E o controle sobre o corpo do Megumi Vão descair Agora vamos lá Momento Quiz Vamos ver se você é fera realmente aqui em Jujutsu Kaisen Por que o Yuji é capaz de tocar a alma Com os seus golpes? Pensa aí, pensa aí Já descobriu? Bom, a resposta é que Porque ele teve que compartilhar o seu corpo Com uma segunda alma Isto lhe deu uma visão instintiva Dos contornos das almas Essencialmente galera A alma é o molde do corpo em Jujutsu Kaisen Mahito conseguia mudar esse molde Porque essencialmente ele era feito inteiramente de alma Com energia amaldiçoada Ele conseguia fazer o que quisesse Por conta disso ele era um monstro Porque ataques normais não afetavam ele Ataques que não afetam a alma Não podiam prejudicar ele E como ele caiu Com um Black Flash acertando a sua alma O Yuji está manipulando tão bem a energia amaldiçoada E mirando diretamente na alma do Sukuna Danificando ele Afrouxando o controle do Sukuna Sobre o corpo do Megumi E com isso o Yuji Ele tem essa habilidade excepcional De suprimir a alma das pessoas Ele é uma espécie de ritual de banho ambulante E agora ele está usando essa habilidade Em almas fora do seu corpo São golpes certamente eficazes em outras pessoas Mas é extremamente eficaz contra o Sukuna Porque o Sukuna perde a força necessária para suprimir Megumi E então prejudica aí a produção de energia amaldiçoada do Rei das Maldições O Miguel vendo toda a cena Ajuda o seu amigo e diz a Larui que eles já fizeram o suficiente Então deveriam recuar Mas Larui recusa a oferta de Miguel Dizendo que ainda tem algo que ele precisa fazer O Yuji continua a lutar O Sukuna tenta esmagá-lo no chão Mas o Yuji imediatamente o acerta com o sangue perfurante E aqui mora algo grandioso Eu diria que é a melhor parte de todo o capítulo Shouzô diz que Yuji ainda não consegue utilizar a convergência O que é convergência galera? É a técnica onde o sangue ele é comprimido Condensado até o limite Entre as palmas das mãos do usuário Para então ser usado em alguma habilidade Como o sangue perfurante Como o Yuji não pode fazer Shouzô diz que é grato por cuidar disso por ele Galera isso aqui é insano No original é dito meter o nariz onde não é chamado E por que isso aqui é importante? Porque lembram da troca de corpos entre Yuji e Kusakabe Lá no capítulo 222? Sim, isso realmente acontece E agora parece que ocorreu novamente Shouzô assumiu momentaneamente o corpo de Yuji Para fazer a convergência de sangue Cena importante e reveladora essa aqui Guardem aí na cabeça de vocês O Sukuna consegue afastar o Yuji Mas imediatamente ele acaba entrando na zona E o narrador diz que Mahito sentiu o presságio do Black Flash de Yuji Da mesma forma que agora o Sukuna sente o mesmo O Yuji estava prestes a desferir o seu golpe Só que o Sukuna iria conseguir desviar Só que sua consciência foi puxada a força para outro lugar É revelado que a técnica de Larui Não apenas faz ele agarrar o corpo físico do seu inimigo Mas se ele conseguir agarrar alguém com suas mãos enormes Ele também pode agarrar os seus corações Larui no final foi quem ensinou sobre amor para o Sukuna E por conta dessa paixão em frações de segundos A atenção de Sukuna é desviada Itador Yuji atinge Sukuna com um enorme e massivo Black Flash Ao desbloquear o seu potencial total Em meio às faíscas negras espalhadas no campo de batalha Yuji desperta o seu poder total e uau O que é o despertar do Yuji aqui galera? Bom, podem ser diversas coisas por conta aí das suas origens Sua capacidade de ver contornos da alma O fato de ter Sukuna dentro do seu corpo durante o período Mas eu creio que aqui tenha a ver com ele mostrar que está ficando mais forte Despertando seu potencial O Gojo ele recuperou sua saída de energia reversa com o segundo Black Flash No caso de Sukuna ficou meio em aberto né Porque Yakutami deu a entender ser isso E não se preocupou nesse capítulo em esclarecer ou mostrar Ou mesmo mencionar o que o Sukuna ganhou com seus Black Flashes A não ser pela Maki dizendo que os golpes cortantes estavam ficando mais fortes Então se ele continuasse ele voltaria a 100% Mas agora com esse soco do Yuji Isso reduziu a produção de energia novamente Yuji definitivamente redefiniu qualquer progresso que o Sukuna Obteve na sua energia amaldiçoada com seus Black Flashes Já que os socos de Yuji enfraquecem Sukuna pela ligação das almas Então esse Flash provavelmente arruinou sim o impulso de Sukuna Quando o Yuji começar a acertar sua metralhadora de Black Flashes Meus amigos aí a coisa vai pegar E talvez quem sabe os impactos desses raios negros Atraiam a atenção de Gojo lá no aeroporto Seria muito legal né Mas uma coisa é certa Yuji vai ser o rei do fogor negro E a sacada aqui também mora nesses últimos painéis Nos olhos de Yuji Reparem bem Os olhos do Yuji ficam com os de Sukuna Toda vez que algo acontece com seu personagem Quando Sukuna o cortou Depois que assumiu o corpo de Megumi E também na última página desse capítulo Os seus olhos mudam Isto me faz lembrar que somente Sukuna e Yuji Foram chamados em toda a série de Kishin O Deus Demônio E em meio as faíscas negras Talvez estejamos presenciando o nascimento Ou melhor o despertar de um novo monstro O rei das maldições dessa era Que o ditador Legal né galera Olha só Da mesma forma que eu acho que o Megumi tem um potencial Pra ser vilão final Eu acho que o Yuji caminha pra ser o rei das maldições dessa era Por que não? Faz muito sentido né A sua aparência que é similar a do Sukuna As conexões que parecem ser familiares Mesmo já dito no fanbook que o Sukuna Não teve descendentes ou parentes Não dá pra descartar que o avô do Yuji É a cara do Sukuna Tem coisa por trás Teve aquele brinquedo que saiu aí Uma action figure Onde dizia que os dois eram irmãos de geração Então por que não? O Yuji não se tornando o rei das maldições dessa era Talvez era esse o plano de Kenjaku no final? Bom, acho que eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso Mas o que você achou aí do Shouzou e do Yuji? Houve essa troca de corpo momentânea ali Pra conseguir utilizar a convergência? Gostou disso? E esses Black Flashes Pra onde vão levar isso? Qual o potencial de Yuji a partir daqui? Deixa seu review Suas teorias Seus comentários Que eu adoro ler E se gostou desse vídeo Deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Fui Amém.